Quem Sente Saudade Não está sozinho nem abandonado Quem fica no escuro buscando o futuro Está mais seguro, pois tem Deus do lado Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar Nem o passarinho que deixa o ninho Em busca de outro lugar pra morar Não está sozinho aquela estrela que brilha no céu A luz que ilumina a mesma estrada Por onde iremos só você irei Quem sente saudade não está sozinho Pois tem a lembrança de alguém que se foi Quem abre a janela e conversa baixinho Não está sozinho nem esperando o amor Quem está calado ou preocupado Não está sozinho nem abandonado Quem fica no escuro buscando o futuro Está mais seguro, pois tem Deus do lado Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar As folhas dos campos que fazem a sombra Deixando um lugar pra alguém descansar Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar Não está sozinho nem mesmo o rio que corre pro mar A luz que ilumina a mesma estrada Por onde iremos só você e eu